O que é o Diário da FB? É um blog que fala de turismo, eu sou mestre de cerimônia, normalmente vocês vão me ver lá pela associação comercial. E eu coloquei ali que sou um eterno aprendiz, porque realmente a gente sempre está aprendendo alguma coisa nova. Eu formei no Rio de Janeiro e lá eu cobri durante três anos o desfile de moda. Eu fiz muito Fashion Rio e cheguei a fazer algum São Paulo Fashion Week. O que eu gostava de cobrir? A gente sempre tem, como o Gesso falou, a gente sempre tem alguma preferência para cobrir em determinada área. Eu gostava muito do que a gente chama em desfile de moda do backstage, que é por trás, onde ficam os modelos se arrumando, onde fica a galera produzindo o que vai entrar, onde a gente vê como é que o telão abre, como que a passarela entra. E desde lá, abriu uma curiosidade muito grande em como aquilo era feito e se aquilo era possível ser feito em outro lugar, em outra proporção. Ou seja, eu comecei a me inspirar de alguma maneira em olhar aquele cenário que eu vi ali e dizer, nós podemos fazer isso. Em 2012, eu retornei para Santarém e nós começamos a fazer algumas coisas legais por aqui. Mas antes, eu queria definir para vocês o que é evento. Todos os acontecimentos previamente planejados, organizados e coordenados de forma a contemplar o maior número de pessoas em um mesmo espaço físico e temporal, ou seja, ele acaba, tem começo, meio e fim, com informações, medidas e projetos sobre uma ideia, uma ação ou um produto. Apresentando os diálogos de resultados e meios mais eficazes para se atingir um determinado objetivo. Ou seja, evento não acontece à toa, ele sempre tem um objetivo e ele sempre pode ser mensurado através das estatísticas que ele gera. Eu coloquei ali também alguns tipos de evento, entretenimento, eventos corporativos, eventos educacionais, eventos esportivos, eventos sociais e etc. Dentro do cenário atual, como já foi falado aqui, inclusive pela Maraísa, a gente tem uma infinidade de outras possibilidades de eventos. Mas, especificamente, eu vou começar falando desse evento que eu tenho muito carinho, que é o Paraíso Fashion Weekend. Nós iniciamos o projeto dele a partir de 2013. Ele é um evento que teve uma edição em 2012, mas ela até então não tinha sido bem sucedida e, a partir de 2013, eu fui convidado a organizar o evento. Aconteceu no Paraíso Shopping. A gente criou toda uma estratégia de divulgação, como se faz normalmente um evento, televisão, rádio. E, naquela época, apesar de que as redes sociais ainda não estavam tão ativas, mas a gente já começou a utilizar a rede social para divulgar o evento de maneira espontânea. Nós criamos um conceito todo inspirado no que era feito lá fora. Eu tinha acabado de chegar do Rio de Janeiro, memória muito fresca dos eventos que a gente participou lá. Então, nós trouxemos diretamente os conceitos de São Paulo Fashion Week e Fashion Rio. E fizemos uma mobilização da galera através de cast de modelos. O que era o cast? Nós tínhamos um problema de orçamento prévio. Nós só tínhamos orçamento para divulgar o evento nas proximidades, cerca de duas semanas antes. Como que nós íamos mobilizar as pessoas para entenderem o que era o evento, sendo que essa mídia ia estar muito em cima? Nós criamos uma seleção de modelos. Tivemos 600 modelos inscritos na primeira seleção. Isso significa o quê? Cada modelo daquele, mesmo que ele não tivesse sido selecionado no casting, ele ia publicar uma foto dele desfilando. As crianças, mãe, pai, avô, papagaio, vó, todo mundo ia publicar foto. Ou seja, nós criamos um boom do evento nas redes sociais cerca de um mês antes. Isso assim, nem a gente conseguiu mensurar. Nós tivemos que limitar as inscrições porque 600 pessoas numa manhã, vocês não têm ideia o quanto isso é confuso. E todo mundo desfilar e os lojistas ainda assistirem desfile por desfile. E fizemos na primeira edição três dias de evento. Se vocês notarem ali, vocês vão ver que essa primeira edição, da de 2013, a nossa passarela ainda foi uma passarela improvisada, uma passarela de um terceirizado. Nós não tínhamos muita preocupação com detalhes, porque nesse caso o importante era fazer. Então, nós fizemos um forro lateral dela de papel, de papel não, de cetim. Não ficou 100%, mas ficou interessante. Mas nós botamos ali atrás um telão de LED. Todo desfile de moda no Sudeste tinha um telão de LED. O desfile em Santarém com certeza teria o telão de LED. Foi a coisa mais cara do evento, foi colocar o telão de LED lá. A partir dos anos seguintes, nós compreendemos que nós precisávamos trabalhar com o que era nosso. Primeiro porque os nossos fornecedores de Santarém não tinham passarela do jeito que nós queríamos. Então, nós construímos, mandamos construir uma passarela em blocos. São cinco blocos de passarela e ela poderia tomar qualquer formato que a gente quisesse. Ela poderia ser cumprida, poderia fazer isso, que nós fizemos um fosso e alguns convidados VIPs, digamos assim, poderiam sentar no fosso e ver o desfile em um outro ângulo. Isso é durante o ensaio. Vocês vão ver aqui a montagem da passarela. Essa passarela toda encapada com uma lona antiderrapante. Nós tínhamos essa preocupação em fazer algo que realmente não... Como você vai desfilar de salto, poderia... E como ela tinha emendas, ela era... Dava muito trabalho para montar ela, gente. Ela era toda colada e essa passarela finalizada. De modo que a gente tinha um fosso ali que as pessoas conseguiam assistir o evento dessa maneira. Foram cinco anos fazendo o Paraíso Fashion Winked. Até que nós descobrimos uma coisa. que nós estávamos tentando aplicar um conceito de Rio e São Paulo e estávamos deixando de lado o que é nosso, a Amazônia. Então, a partir de 2017, nós criamos um outro evento, mudamos de nome, por uma série de motivos, mas mantivemos o final, que era a grande marca, que era o Fashion Weekend. Criamos o Amazônia Fashion Weekend. Dentro do Amazônia, nós tivemos um trabalho árduo de pesquisa e de compreender a Amazônia. Confesso para vocês que, ao voltar de uma capital como o Rio, era muito difícil para mim, depois de cinco anos lá, compreender isso aqui. Era muito difícil ser verde. Eu queria ser muito mais urbano. Então, nós tivemos todo um trabalho de pesquisa, por isso que foi um evento autoral, ele foi totalmente reformulado, e a nossa estratégia de divulgação, ela mudou. Por quê? Quando a gente esbarrou no evento, no orçamento do evento, nós não tínhamos dinheiro para fazer as mídias tradicionais. Então, a gente resolveu atacar nas redes sociais. Fizemos uma mobilização através de captação de lojas e estilistas. Trouxemos um conceito novo. Nós não tínhamos estilistas anteriormente, agora teve estilista. E também fomos em busca de patrocinadores, marcas que queriam somar ao evento. E foram apenas dois dias de evento, e trouxemos essa oportunidade para os produtores de moda local. Até então, se você fosse estilista, você quisesse fazer um desfile, você tinha que fazer por conta própria. Nós mudamos esse conceito, dando a possibilidade de que você estaria participando do evento dentro do shopping, e todo um conceito que você não ia pagar tanto quanto o evento custa. Aqui tem o Tiago, da Bolsa Soveteria, nosso patrocinador. Obrigado, Tiago, patrocinador até hoje. Mas, como nós queríamos causar um rebuliço nas redes sociais anteriormente, mas nós queríamos também fazer uma ação legal. Então, nós plantamos 60 mudas de árvores na Avenida Anísio Chaves, em 2017, compensando todo o nosso gasto de energia do desfile nos dois dias. Isso foi uma ação ambiental super bacana, mas foi, acima de tudo, uma ação que gerou muita mídia. Todo mundo queria os convites para plantar árvore. Os convites foram feitos num papel reciclado, e ele tinha uma capa toda reaproveitada, e alguns foram em umas cascas de árvore, que deu o maior trabalho de catá-la em altera do chão, mas foram todos manuais. Ou seja, foi um trabalho, quem recebeu o convite e quem teve a oportunidade de plantar as árvores, foi extremamente tocado. Então, nós chamamos os nossos patrocinadores, nós chamamos algumas autoridades, e nós chamamos também algumas crianças. Por que essas crianças? Porque elas vão ter a possibilidade de acompanhar a árvore e crescer, de modo que elas criam um elo com a cidade. Uma pena, porém, é que boa parte dessas árvores, elas acabaram morrendo por causa da falta de cuidado. Já não vou entrar no mérito, mas, por estar no espaço público, não cuidaram direito. Mas, em frente à CEMED, tem sete árvores que estão vivas, intactas, e são as nossas árvores. Algumas outras estão espalhadas lá, e foi feito um replantio lá, inclusive, desordenado, desconforme ao que a gente fez. Mas, enfim, o importante é que a mensagem foi passada. Eu acho que isso tem um contexto maior. Dentro do evento, falei de gasto, nós não tínhamos como colocar o telão de LED, que custava, na época, quase seis mil reais. Então, nós fizemos um painel verde lá atrás, com iluminação, etc. E aí, como que os nossos patrocinadores foram participar disso? Eles foram participar disso através de ações dentro do evento. A Bioativa deu protetor solar para todo mundo, a gente está falando de um desfile de moda, que a maioria da moda era verão, então era justo que a gente desse protetor solar. A Zoom trouxe copos, e a Boto serviu sorvete de jambo para todo mundo, que foi o maior sucesso. Dentre outras ações que foram realizadas dentro do evento. Ou seja, o patrocinador teve a marca dele exposta, e ainda pôde causar impacto. Todo mundo postou essas coisas aí ao longo das redes sociais. Por isso que a gente colocou essa fotinho aí. Ah, isso aqui foi a estampa que nós ganhamos, um estilista mineiro chamado Vitor Dzen, que viu a gente na internet, viu o que nós estávamos fazendo, e ele fez uma coleção em 2010, que falava sobre a Amazônia, e ele doou a estampa para que nós fizéssemos as nossas camisas oficiais do evento. Nos eventos corporativos, nós fizemos algumas coisas, e vou mostrar para vocês. Esse é um evento da Vivo, foi um encontro da região norte inteira, que eu fui contratado para fazer para eles. E o grande desafio foi porque nós tínhamos que fazer uma ação dentro do Belo Altair, e envolver dinâmica, etc. Então, a gente trabalhou todo esse conceito de eventos realizados por empresas ou instituições, o que são os eventos corporativos. Ele precisa de um planejamento extremamente específico, e ele é organizado com muitos detalhes. Esse evento da Vivo, ele deu muito trabalho, porque ele tinha detalhe, desde a recepção até o final do evento. Só para vocês terem ideia, a finalização do evento foi uma balsinha, na ponta do cururu, com o Saulo cozinhando para eles. Após o evento, eu não fui nessa parte, essa parte já era só com os diretores da Vivo, que estavam aqui. Eu recebi vários e-mails deles, agradecendo a forma como nós conseguimos abordar a Amazônia de uma forma diferente, e dar uma experiência para eles. Como eu trabalho na Associação Comercial e também a gente produz eventos, eu vou mostrar muito rapidamente. Na Festa Melhores do ano de 2016, nós levamos o conceito de telão de LED também para lá. Vocês já viram que eu gosto de telão de LED. Tínhamos orçamento para isso. E o que a gente fez? Todas as vezes que o homenageado aparecia, a foto dele, já com o prêmio, aparecia no fundo do telão. Por que isso acontecia? Porque, anteriormente, foi criado um estúdio em uma área reservada do recreativo, onde, assim como o homenageado chegava, ele já ganhava o prêmio. Não oficialmente, mas ele já recebia o troféu dele, a placa dele, e já recebia lá. Quando ele ia para o palco, quando ele era chamado e recebeu o troféu, de fato, a foto com o troféu já aparecia lá atrás. Isso ajudou, claro, na produção do evento e para a gente que estava postando nas redes sociais. Esse é o Seminário de Empreendedorismo, também da Associação Comercial. Nós fizemos esse totem, que é uma lâmpada. Isso ajudou as pessoas a se distraírem enquanto o evento não começa. Como a gente pode ter algum tipo de atraso, a gente resolveu criar alguma ferramenta que as pessoas pudessem conversar e também divulgar espontaneamente o evento. Então, fizemos um totem. Se vocês forem lá no seminário esse ano, o totem vai estar lá, ele tem uma utilidade. Esse é um evento também de lançamento da Vivo 4G. Nós enchemos a cidade inteira com bandeiras da Vivo anunciando a chegada do 4G. E esse é o Prêmio Vox Empresarial. A partir da segunda edição, eu assumi a coordenação da festa. E essa edição foi na Associação Comercial ainda. Claro, levamos o telão de LED para lá. Isso deu o maior trabalho. Inclusive, não foi ligado na Assis, foi ligado no Centro Recreativo, porque, na época, a gente não tinha condição de ligar o telão de LED. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que, ao longo dos anos, a festa foi virando isso aqui. A gente deu uma mudada, a equipe da Vox mudou o perfil do troféu, e nós fazemos hoje a maior premiação empresarial do Oeste do Pará, que é essa festa para cerca de 700 pessoas lá no Barro Dada Tropical Hotel. Uma festa onde todos os lugares, inclusive, são mapeados. Vocês não têm ideia do quanto dá trabalho isso. Essa palestra aqui, nós realizamos na Assis recentemente. foi uma palestra sobre atendimento e vendas. Nós mudamos o conceito aí de como o palestrante se posiciona no evento. Essa posição que eu estou aqui, ela é uma posição que, nesse evento, ela tem um sentido. Para esse, nós decidimos que íamos fazer, pela primeira vez, até onde eu sei, um palco 360, ou seja, ele ia ter público ao redor dele. Isso faz com que o evento seja mais dinâmico, e o palestrante também. Se ele pensar em ser um pouquinho chato, ele não consegue, porque ele precisa girar. No mínimo, ele vai estar tonto. Ele precisa dar atenção para todos os lados. E nós tivemos 600 pessoas participando desse evento. Tanto o Prêmio Vox, como essa palestra e os eventos que nós produzimos para a Assis, eles não seriam possíveis se a nossa coordenação, se a nossa presidência, se os nossos contratantes, como é a Vox, eles não acreditassem no produtor. É necessário que haja um elo muito grande de confiança entre a pessoa que produz e a pessoa que está contratando. Porque tem ideias como essa daí que elas podem parecer inicialmente bem absurdas, mas, quando elas são realizadas, elas ficam bonitas nas fotografias. Olha aí. E isso aqui é o Caminhos da Floresta. Eu e o Reginaldo Balheiro iniciamos, em 2018, o Caminhos da Floresta. Ele está aqui porque o Caminhos da Floresta, ele é um projeto que é um evento. Nós temos bombeiro civil, nós temos lancha, nós temos gente de segurança. É um evento, gente. Ele não é simplesmente uma trilha. No mês de agosto, agora, na trilha de Oriximinado, dia 11 de agosto de 2019, a gente vai passar a barreira de mil trilheiros em um ano. Nós levamos mil pessoas para fazer trilhas na região. Mil pessoas para conhecer atrativos turísticos das quais elas, a princípio, não conheciam. Destinos esses que, a maioria de suas vezes, eram explorados apenas por visitantes que vêm de fora, não visitantes da região. No ano passado, nós fomos reconhecidos pelo Ministério do Turismo. Com menos de um ano do projeto, nós fomos habilitados no Prêmio Nacional do Turismo. Não chegamos à final. Esse ano, esperamos estar lá novamente. Mas, ou seja, eu trouxe toda essa experiência de eventos corporativos e de outros eventos para a gente somar aqui. O Caminhos da Floresta tem muitos detalhes que seria uma outra palestra que eu teria que dar aqui para vocês. Mas, enfim, conheçam o projeto Caminhos da Floresta porque é extremamente interessante. E eu aproveito também, mostro a nossa logomarca, e eu quero mostrar isso aqui para vocês. Muitas vezes a gente acha que evento é uma coisa isolada, que o evento está acontecendo aqui e ele não causa impacto nenhum na cidade. Mas ele causa. Ele causa impacto no hospital, no posto policial, no posto de informação, nos aeroportos, no estacionamento, no terminal rodoviário, nos meios de hospedagem, no ponto de táxi, nos restaurantes, nos pontos turísticos, nas universidades, no corpo de bombeiros, na empresa de transporte, na locadora de veículos, no terminal de metrô, nas agências de turismo e em todos os outros lugares. Um evento como esse, trouxe palestrantes de fora, no mínimo, já movimentou toda essa cadeia aí. Então, nós precisamos compreender que, a partir do momento que nós fazemos evento, nós causamos impacto financeiro, inclusive. Caminhos da Floresta é impacto financeiro no município. Mesmo que ele mova pouco, mas ele causa impacto. E vocês imaginam se a gente potencializasse tudo isso com um centro de convenções ou com coisas maiores, que é possível ser feito na região. Eu quero encerrar falando de transformação. Nós estamos passando por um momento de transformação. E eu vim recente de um evento, que foi o Congresso Nacional de Profissionais de Eventos, lá em São Paulo, e nós falamos o tempo todo que o evento, ele precisa experimentar outras formas de interagir. Precisa inovar e reinventar todas as coisas. Aquilo que a gente está fazendo hoje, amanhã, já precisa ser reinventado. E precisa proporcionar experiência. E é no presente mesmo. A experiência precisa ser agora. Amanhã eu já quero outra experiência, eu quero viver outra coisa. E os eventos também, eles são multidisciplinares. Hoje é um exemplo disso. A gente está falando aqui de evento e turismo, falamos ainda pouco de comunicação, falamos de YouTube, ou seja, é tudo ao mesmo tempo e agora. E entretenimento e criatividade. E também eu botei esse último, de ingressos diferentes, oportunidade. Por quê? Porque até o ingresso é possível que a gente transforme ele em algo criativo. Dentre alguns eventos que nós produzimos aí, está o lançamento do Aveso Up, que na época era uma boate. Quando eu recebi o briefing do contratante, nós queríamos causar impacto na cidade, nós queríamos que as pessoas sentissem inveja de quem foi convidado para a festa inaugural. E isso funcionou. Mas isso funcionou porque a gente botou uma serpinha em cada convite. Cada convite foi com uma serpinha para os convidados. Foram uns 200 serpinhas que saíram de lá. Por que uma serpinha? Porque nós estávamos convidando alguém para ir para a inauguração de uma boate onde se vende serpa, onde se vende cerveja, é para comemorar. Então, era um brinde à chegada do Aveso Up. Isso causou um rebuliço na cidade. Tem gente que não gosta de mim até hoje porque acha que eu não coloquei na lista. Mas a lista não dependia do produtor e sim dos proprietários. Então, nós fizemos... É possível que, às vezes, uma iniciativa muito simples, assim como o convite de quem plantou a árvore, que era feito todo artesanalmente, ele causa impacto. Às vezes, nem é a ação, mas o convite, quando você recebe, você fica agraciado ou o próprio ingresso já causa uma transformação nas pessoas. E aí eu quero... Falando em transformação e mudança, e aí voltando para a minha área, que é a comunicação, só para a gente entender um pouquinho o que esse universo é tão dinâmico, que tem palavras aqui que há cinco anos talvez nem existiam, e talvez alguns de vocês nem devem saber o significado delas. Você tem um crush? Você já deu match com alguém? Já deu spoiler? Olha, os eventos estão em constante transformação, a comunicação está em constante transformação, então é possível que daqui a um ano ou daqui a dois anos o que a gente está falando aqui esteja completamente diferente. E aí eu vou deixar meus contatos para vocês, visitem o diário da FB.com, lá tem algumas dicas legais de turismo, tem também o nosso projeto Caminhos da Floresta, e eu encerro dizendo o seguinte, nós todos aqui somos produtores de conteúdo, nós todos aqui podemos replicar e causar impacto social, somos micro-influenciadores. E eu acredito muito, assim como o Emmanuel Júlio, na bandeira do turismo. O turismo é a nossa cadeia mais rápida de desenvolvimento, tanto econômico como social, portanto, que possamos levar a bandeira do turismo para frente, e dentro dela, claro, os eventos. Obrigado. Obrigado.